Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos falar mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer, gente, uma torta de frango, viu? Aqui eu vou estar utilizando, eu já cozinhei na água, sal, alho e um pouco de açafrão, viu? Está amarelinha assim. Um peito de frango grande, uma xícara de cheiro verde, uma xícara de ervilha, uma pitada de alecrim, uma pitada de pimenta do reino, um tomate sem semente, meio pimentão e uma cebola e quatro dentes de alho, viu? E três colheres de óleo e sal a gosto. E uma xícara de molho de tomate, gente. Vou colocar o alho. Olha, vou colocar o techo de frango. Agora, gente, vamos colocar o tomate, ó. Tomate, pimentão. As temperas, ó. Essa caldinha aqui, gente, foi que eu cozinhei o peito de frango, viu? Você deixa reservado. Olha aqui, olha a colher aqui. Ó, uma xícara de molho de tomate, ó. Agora, vocês colocam a ervilha, uma xícara, uma latinha de ervilha. E aqui, vocês colocam do caldo, tá? Vou deixar aqui cozinhando um pouquinho, daqui a pouco eu volto, viu? Olha, gente, agora vamos colocar o cheiro verde, ó. Bem facinho de fazer essa pétala, como ficou bonito o nosso recheio, ó. E está pronto. Agora, vamos para a nossa massa, ó. Eu vou estar utilizando aqui, gente, duas xícaras de farinha de trigo, três ovos, uma xícara de leite, uma colher de fermento em pó, meia xícara de óleo e uma pitada de sal, tá bom? Eu vou bater a massa, daqui a pouco eu volto. Ó, coloquei a primeira camada da massa, gente, ó. Agora, vamos colocar o recheio. O forno já está ligado a 180 graus, viu? Vocês viram com a outra camada para cobrir o recheio, viu, gente, ó. Ó, gente, aí vocês colocam queijo ralado, que eu estou usando de pacotinho, viu, gente? Assim, assim, ó. Eu vou levar ao forno por 30 a 35 minutos, até colocar o palitinho e sair limpinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente, olha. Veja como ficou a nossa torta. Tirei já um pedaço, ó. Olha que maravilha de recheio, ó. Olha. Olha. Eu vou até colocar assim, assim, para você ver. Que maravilha, gente. Olha. Olha só. Viu? Bem facinha de fazer, tá bom, gente? Que prática. Agora vamos provar, né? Hum! Joia, ó. Muito boa. Tá muito gostosa, gente. E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e um grande beijo a todos os inscritos, viu, gente? Tchau, 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 tchau.